Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você sabe a diferença entre skill e ability? Skill é a habilidade de fazer algo bem feito, muito porque você aprendeu e praticou. Ler e escrever, por exemplo, são duas habilidades diferentes. Reading and writing are two different skills. Nós não tínhamos oportunidades de adquirir novas habilidades na escola. We didn't have opportunities to acquire new skills at the school. Ability é um termo mais geral, fala da possibilidade de conseguir fazer as coisas. Não quer dizer necessariamente que tenha praticado e nem que se faz bem feito. A capacidade ou habilidade de andar, né? Por exemplo... The ability to walk. The ability to walk. Eu não tenho habilidade em dizer não. I don't have the ability to say no. I don't have the ability to say no. Então, para resumir, ability costuma ser algo natural, uma capacidade. Skill costuma ser algo adquirido com treino e prática. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei nesse vídeo, com skill e ability, e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, que tem vídeos diários de inglês lá no Instagram. No Facebook também. E procure pelo nosso podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class!